Você quer saber como viver a quaresma de uma forma bem legal? Então aí vai 15 dicas pra você! Salve Roma, galera! Então aí vai a primeira dica! Dica número 1, sorrir! Um cristão deve ser sempre alegre. A gente deve estar sempre com um sorriso no rosto, pras pessoas verem o que é realmente ser de Deus, que Deus é alegria, que ser de Deus é ser feliz. O Nietzsche falava que ele só se converteria quando visse um cristão saindo da missa sorrindo. Que tal você sair da missa sorrindo então? Você pode converter muitas pessoas com isso. Dica número 2, agradecer. É você agradecer a tudo, muitas vezes sem nem precisar agradecer. Mesmo assim você ser grato por todas as coisas, agradecer pela sua vida, pelo seu dia, mesmo não precisando fazer isso todos os dias. É agradecer, gente. Agradece, agradece. A dica número 3 é lembrar. E lembrar se trata de lembrar das pessoas que você ama, lembrar dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta. É se lembrar todas as pessoas que têm um papel importante na sua vida. É não esquecê-las, trazer sempre elas no seu coração. Dica número 4, cumprimentar. É você dar um bom dia para a senhorinha do seu prédio, dar um bom dia para o porteiro, para o faxineiro, um bom dia dos seus pais. É realmente se lembrar dessas pessoas no dia a dia, dar um bom dia sorridente para elas. Um bom dia pode mudar o dia inteiro daquela pessoa. A dica número 5 é ouvir. Que é você realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer. Ouvir com amor, sem julgamentos. O fato de você escutar muito uma pessoa pode realmente deixar ela muito melhor, ouvir os desabafos dela e tudo mais. Às vezes uma pessoa vem desabafar com a gente e ela não quer que a gente dê uma solução para o problema dela. Ela só quer que você realmente escute o que ela tem a dizer, que você seja um bom ouvinte. E a dica número 6 é parar. Para ajudar as pessoas que estão à sua volta. Parar para prestar atenção mais nas pessoas que estão perto de você. Parar para prestar um pouco mais de atenção nos problemas das pessoas para ajudar elas a resolverem aqueles problemas. Realmente parar de se importar só com você. Parar para realmente se importar com as outras pessoas. Dica número 7. Animar. Animar. O que é animar? Elefante. Nossa. Elefante é louco. Dica número 7. Animar. O que é animar? Cachorro, gato, galinha. Animar é o jeito que minha avó falava dos bichos da casa dela, que eles animarem tudo lá. É tudo animar. Dica número 7. Animar. Que é nada mais, nada menos que você animar as pessoas que estão à sua volta. Sabe aquele palhaço da turma, que muitas vezes as pessoas falam que você é? Muitas vezes você ser o palhaço da turma pode fazer a diferença na vida de alguém, tornar o dia daquela pessoa muito mais feliz. Dica número 8. Dica número 8. Reconhecer. É importante você reconhecer as atitudes das outras pessoas. Reconhecer o que as pessoas têm feito no dia a dia. Reconhecer os trabalhos das pessoas. Reconheça. Muitas vezes a gente não olha para as pessoas, não reconhece o que as pessoas fazem. A gente é muito egoísta. Começa a reconhecer mais o que as pessoas fazem. Isso vai ser muito legal para a vida das outras pessoas e até mesmo para a sua vida. A dica número 9 é separar. É separar o que você não precisa mais para doar para uma outra pessoa que precisa. Talvez no momento você não precisa mais daquilo, de uma roupa, de alguma coisa. Você não precisa mais daquilo. Mas tem alguém que precisa. Então, separe aquilo e dê para uma outra pessoa. Às vezes para você, aquilo que você tem não tem mais sentido. Mas para uma outra pessoa vai ter. Então, apresentei as outras pessoas. Talvez para ela, aquilo vai ter muito sentido. A dica número 10 é ajudar. Precisa falar mais alguma coisa? Ajudar é você simplesmente se doar para as outras pessoas. Ajudar é estender as mãos, auxiliar. É basicamente isso. Pare um pouco para ajudar as pessoas. A dica número 11 é corrigir. Mas veja bem, corrigir com amor. E não corrigir com ódio, com dor, com agressão verbal ou até mesmo física. Corrige com amor. Corrige com carinho. A correção com carinho é muito melhor porque assim vai ser retribuída para você da mesma forma. Lembrando sempre, corrija apenas o que é pecado. Dica 12. Ter delicadeza. E essa é uma dica muito importante, né? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente acaba sendo um cavalo com todo mundo. Acaba falando coisa que não deve. Acaba sendo um grosso com as pessoas, não é verdade? Então, aja com delicadeza. Pense, passe na peneira o que você tem para falar. Não saia falando o que vier na sua cabeça de primeira. Isso pode machucar alguém. Aja com delicadeza então, seu cavalo. Às vezes você acaba sendo animado. A dica número 13 é limpar. É isso mesmo, limpar. Limpar o seu quarto fedido. Limpar a louça que você deixa na pia. Sabe aquela louça que você deixa lá que sua mãe manda você lavar umas 15 vezes e você não vai? Que você fica no sofá sentado jogando videogame. Precisa atenção em um monte de outras coisas. Me identifique aí. Limpe as coisas que tem na sua casa. Limpe seu banheiro. Ajude sua mãe. Ajude seu pai. Começa a arrumar sua cama. Porque sua mãe não é só emprego. Não, não é sua empregada. Sua mãe é sua mãe. E sua mãe não é uma empregada. A empregada, você paga para ela fazer isso aí. É o serviço dela, sua mãe não. Telefonar. Porque não seja como aquelas pessoas, né? Que elas colocam assim. Estou cansada antes de você. Gente, você tem meu número, liga. E aqui como a gente está num mundo onde não basta mais se telefonar, eu vou colocar também enviar um WhatsApp. Enviar uma mensagem no Facebook. Você deve entrar em contato mais com as pessoas que você tem próximo. Com seus pais, com sua família, com as pessoas que moram em outra cidade, com amigos. Lembre-se dessas pessoas. Ligue para elas. Mande uma mensagem. Mande alguma coisa de carinho para essas pessoas. Lembre-se. Todo carinho que vai, volta para você. E quem não gosta de receber carinho, afinal? Oração diária. A quaresma, ela não é nada sem a oração diária. Se você se abster de alguma coisa, se você tirar, sei lá, tirar refrigerante na quaresma, mas não entregar esse sacrifício para Deus, que para você talvez seja tirar refrigerante, não vai valer de nada. Tudo que você for fazer na quaresma, lembre-se sempre do motivo pelo qual você está se abstendo de alguma coisa. Tenha sua oração diária, entregue para Deus. Faça isso como oferta realmente de sacrifício para Deus. Faça sua quaresma valer a pena. Esteja em oração durante todos esses 40 dias que você vai passar. Vai para o seu quarto, coloca o joelho no chão, vamos rezar, vamos orar e vamos entregar tudo o que a gente for viver durante esses 40 dias para o nosso Senhor. Então são aí essas 15 dicas, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o nosso sininho e vamos ficar todo mundo junto. É nós que está aí na fita, no que avôa e é isso aí.